O escritório do IBGE de Barretos, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, abrange sete cidades e está realizando em cada uma delas reunião de planejamento e acompanhamento do Censo Demográfico 2020. Nesta quarta-feira, a reunião aconteceu em Barretos com a finalidade de definir a linha de trabalho para a realização do Censo do próximo ano. Essa reunião era realizada em todos os municípios brasileiros, nossos aqui também, e a gente está realizando essa reunião hoje em Barretos, que a gente chama de REPAC, que é reunião de planejamento e acompanhamento do Censo Demográfico 2020. O Censo 2020 será realizado de agosto a outubro e todo o sistema é informatizado. Assim, a transmissão de dados é automática. Todas as casas, estabelecimentos e propriedades rurais serão visitadas. Em Barretos serão contratados, através de processo seletivo, 112 recenseadores, dois agentes censitários municipais, 12 supervisores e um sub-área. Todo tipo de residência, comércio, tudo será visitado no Censo Demográfico 2020. Trabalho muito extenso e nós temos essa missão, esse compromisso de estar mostrando a realidade de cada município. O IBGE é o órgão responsável por realizar o Censo Demográfico Brasileiro a partir do ano de 1940 e o último censo foi realizado em 2010. A finalidade é fazer o levantamento populacional e de outras estatísticas sociais. São várias perguntas que ela abrange nesse Censo Demográfico, a gente chama de Censo Completo, Além da população, de atualizar a população, existem outras perguntas também que são inseridas, cor, rendimento, trabalho, educação, que são perguntadas também nesse Censo Demográfico.